Seguidor do canal Clarindo Gomes Tudo pela natureza Olha o tamanho dessa cobra aqui Vem mais pra cá É um jiboia, vem mais pra cá, por favor, com o carro Pode vir Pra clarear aqui Ela tá doida pra jogar um bote, eu não vou confiar não Olha Ela vai dar o bote Ela vai dar o bote Puxa no rabo dela aí Puxa aí no rabo dela Puxa aí no rabo dela Olha ela Olha a pessoa Ela tá olhando e o carro tá com medo Chega você a pegar Eu vou lá pegar nada Olha Olha a outra Não É mais bonitão, né? Bora, bora, bora Deixa ela embora Valeu, vamos deixar ela aí Vamos lá Tchau 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 Tchau